Dona Saforra, o legal senhor, com Jonas e Maral! Sucesso no momento! Eu e Casca de Bala! Alôzão especial, dona moçada do Baeta! Alôzão especial, minha irmãzinha, só o comercial PV! Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e Casca de Bala, derrubar o boi no chão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e Casca de Bala, derrubar o boi no chão Vai rolar muita queixada, e o paredão ligado Cinco horas da manhã, e nós botando o pecado A vaqueirinha tudo pegou, já era tudo entreiado Só dá eu e meu parceiro, o Casca de Bala Eu e Casca de Bala, eu e Casca de Bala Nós não perde a vaquejada, nós não perde a vaquejada Eu e Casca de Bala, eu e Casca de Bala Nós não perde a vaquejada, nós não perde a vaquejada Final de semana tem, nós vamos para o bolão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Vai rolar muita queixada, e o paredão ligado Cinco horas da manhã, e nós botando o pecado A vaqueirinha tudo pegou, já era tudo entreiado Só dá eu e meu parceiro, o Casca de Bala Eu e Casca de Bala, eu e Casca de Bala Só não perde a vaquejada, só não perde a vaquejada Eu e Casca de Bala, eu e Casca de Bala Só não perde a vaquejada, só não perde a vaquejada Uma noção especial, meu parceiro Luciano Talk Show É o nome do homem Patrocínio total, Casa de Carne, Robertinho A melhor carne da cidade Portal Forrozão do Madeira Uma noção especial, meu parceiro Luciano Talk Show É o nome do homem Meu parceiro Adelino Costa O melhor preparador de uísque Não precisa negar E tu tá me querendo Tá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha Então vem Minha boca na sua, sua na minha Então vem Não precisa negar E tu tá me querendo Tá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha Então vem Minha boca na sua, sua na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá E a cama pega fogo E vamos chamegar Vem! Casa de Carne, Robertinho A melhor carne da cidade Souza, provo, só escapando tudo Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá Que a cama pega fogo E vamos chamegar Minha boca na sua, sua na minha Então vem Venha boca na sua, sua na minha Então vem Então vem Venha boca na sua, sua na minha Então vem Venha boca na sua, sua na minha Então vem Portal Forrozão do Madeira Zinha Total Barbearia Emanuel Casa de Carne Robertinho A melhor carne da cidade Olha essa porra legal assim, ó Com Jonas e Maral Oh baby Eu fico crazy Com seu macete Puta que pariu Que logo e foda é esse Que me faz viajar Oh baby Eu fico crazy Com seu macete Puta que pariu Que logo e foda é esse Que me faz viajar Eu fico louco demais Quando ela desce olhando pra mim É gostosinho Por cima de mim Por cima de mim Fico doidinho Por cima de mim Por cima de mim Vem, 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 vem Meu parceiro Aterino Costa O melhor preparador de uísque Com a lozão especial Meu parceiro Luciano Talk Show É o nome do homem Oh baby Eu fico crazy Com seu macete Puta que pariu Que logo e foda é esse Que me faz viajar Oh baby Eu fico crazy Com seu macete Puta que pariu Que logo e foda é esse Que me faz viajar Eu fico louco demais Quando ela desce olhando pra mim É gostosinho Por cima de mim Por cima de mim Fico doidinho Por cima de mim Por cima de mim Vem, 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 vem Vamos, vamos, pessoal O parceiro Santola Comunidade Valparaíso Amor Jairo Só curtindo o jogo em moral O parceiro Zerato Portal Forrozão Do Madeira Ao vivo Vai, 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 vai Aqui na minha boca, aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafézinho na cama, fazendo carinho Falando eu te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é teu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é teu Só você não percebeu Patrocínio total, casa de carne, Robertinho A melhor carne da cidade Imagina tua boca, aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafézinho na cama, fazendo carinho Falando eu te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é teu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é teu Só você não percebeu O melhor preparador de uísque Adelino Costa Chama, rapaz Patrocínio total, Thiago do Fred Com o melhor repertório Pra você curtir Vamos chegar pra cá, senhor Um abraço, Luciano Taupe Show Vamos junto Em nome do Robertinho Casa de Carne A melhor casa de carne de sol que estouro Olha, balanço, forrói, vaqueiro Já chega pegando a morena no laço Dançar coladinho gostoso Poeira subindo, botar pra gerar Morena do cabelo mesmo Mexeu com a mente e o meu coração Vaqueiro derruba na faixa Morena, eu levo lá pro caminhão Balanço, forrói, vaqueiro Já chega pegando a morena no laço Dançar coladinho gostoso Poeira subindo, botar pra gerar Morena do cabelo mesmo Mexeu com a mente e o meu coração Vaqueiro derruba na faixa Morena, eu levo lá pro caminhão Eu vou fazer amor contigo Do jeitinho que jamais vai me esquecer Quando eu tocar bem no teu ponto G Quando eu tocar bem no teu ponto G Vou te fazer pirar, gritar, cê vai amar O lovezinho que eu vou fazer Quando eu tocar bem no teu ponto G Vai morena, meu bebê Cê nunca mais vai me esquecer Gravando tudo ao vivo Olha a balança, forrói, vaqueiro Já chega pegando a morena no laço Dançar coladinho gostoso Poeira subindo, botar pra gerar Morena do cabelo mesmo Mexeu com a minha mente e o meu coração Vaqueiro derruba na faixa Morena, eu levo lá pro caminhão Balanço, forrói, vaqueiro Já chega pegando a morena no laço Dançar coladinho Poeira subindo, botar pra gerar Morena do cabelo mesmo Mexeu com a minha mente e o meu coração Saqueiro derruba na faixa Morena, eu levo lá pro caminhão Eu vou fazer amor contigo Do jeitinho que nunca vai esquecer Quando eu tocar bem no teu ponto G Quando eu tocar bem no teu ponto G Vou te fazer pirar, gritar, cê vai amar O lovezinho que eu vou fazer Quando eu tocar bem no teu ponto G Ai morena, teu bebê Cê nunca mais vai me esquecer E nessa forró da graça em Cojão na Mara Uma nova lozão especial Toda moçada com idade de Santa Maria do Baruca Rio Uruapiara Portal Forrózão do Madeira Casa de carne rogastinho A melhor carne da cidade Beleza Vamos nessa forró da graça em Cojão na Mara Eu vou pra vaquejada Hoje vai dar bom Pegar a vaqueirinha Me dá o meu som Já tá tudo no esquema Então sente a pressão Quando eu se salto e tocar Ela vai até o chão Virando o litro da boca Em cima do paredão Desce e sobe Calopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho E desce e sobe E o vaqueiro fica doidinho Eu vou pra vaquejada Hoje vai dar o meu som Hoje vai dar bom Pega a vaqueirinha Liga o meu som Já tá tudo no esquema Então sente a pressão Quando eu se salto e tocar Ela vai até o chão Virando o litro da boca Em cima do paredão Desce e sobe Galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho E desce e sobe Galopa pra mim Que o vaqueiro fica doidinho Desce e sobe Galopa em mim Que o vaqueiro fica doidinho Desce e sobe Galopa pra mim Que o vaqueiro fica doidinho Olá meu parceiro Falofa Toda moçada Na comunidade Paraíso Meu parceiro Silas Gravando tudo Sousa Produções Meu parceiro Aterino Costa O melhor preparador Portal Forrozão do Madeira O alasão especial Meu parceiro Adail Mesquita Vem comigo assim ó Eita porra Sandro Beiradão Vamos dançar porra Legal assim Com o Jonas Moral Baby eu fiz o não nota Mas tenho mestrado A minha guia Baby eu fiz o não nota Mas tenho mestrado Tá tudo ok Tá tudo bom demais Mas só que a casa cai Quando você faz Faz Tá tudo ok Tá tudo bom demais Mas só que a casa cai Quando você faz Faz o colocadão Faz o colocadão Faz o colocadão Faz o colocadão E vem dançando Rebolando Dançando Beiradão Faz o colocadão Faz o colocadão Faz o colocadão E vem dançando Rebolando Dançando Beiradão Dançando Beiradão Tá tudo ok Tá tudo bom demais Só que a casa cai Quando você faz Tá tudo ok Tá tudo bom demais Mas só que a casa cai Quando você faz Faz o colocadão Faz o colocadão Faz o colocadão Faz o colocadão E vai dançando Rebolando Faz o colocadão Faz o colocadão Faz o colocadão Faz o colocadão E vem dançando Rebolando Fazendo o beiradão 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 Portal Corrozão do Madeira Vem assim comigo, vem! Agradecendo o patrocínio total Adelino Costa Vem assim, ó! Tem padrão de elegância Ela é top essa mulher E a rainha do piseiro Com a sua bota no pé Ela chega diferente Vem chamando a atenção Vem dançando e rebolando Com a questão do coração Tem padrão de elegância Ela é top essa mulher E a rainha do piseiro Com a sua bota no pé Ela chega diferente Vem chamando a atenção A rainha do piseiro Ela tem padrão de elegância Ela tem padrão de elegância Ela é top essa mulher Com a sua bota no pé Já vem chamando a atenção A rainha do piseiro No porrão é sensação Ela tem padrão de elegância Ela é top essa mulher Com a sua bota no pé Já vem chamando a atenção A rainha do piseiro No porrão é sensação Vem, 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 vem Patrocínio total Barbearia Emanuel Gravando tudo Sousa Produções Bora curtir Vem se comigo Vem com a jovem moral Tem padrão de elegância Ela é top essa mulher A rainha do piseiro Com a sua bota no pé Ela chega diferente Vem chamando a atenção A rainha do piseiro No porrão é sensação Tem padrão de elegância Ela é top essa mulher A rainha do piseiro Com a sua bota no pé Ela chega diferente Vem chamando a atenção A rainha do piseiro No porrão é sensação Ela tem padrão de elegância Ela é top essa mulher Com a sua bota no pé Já vem chamando a atenção Bora curtir, senhor! Ei! A lozão especial Doutor Márcio Guizerra Minha prima Valcavala A lozão especial Meu parceiro Luciano Talk Show É o nome do homem, hein? Portal Corroção do Madeira Portal Corroção do Madeira Portal Corroção do Madeira Fazendo som O Jornal Moral Fazendo som Epa! Deixa o som da música Fazer você dançar Como o Jornal Moral A festa não tem hora pra acabar Por isso salte o corpo Se dança e dança Até se cansar A alegria da noite É fazer, fazer você dançar Amos, quero-me! Amos, quero-me! Pi-pa-pa-pa-ro-pum! Pa-pa-ro-pum! Pi-pa-pa-pa-pa-ro-pum! Pa-pa-pa-ro-pum! Pi-pa-pa-pa-pa-pa-ro-pum! Pi-pa-pa-ra-pum! Pi-pa-pa-ro-pum! Mi-pa-pa-ro-pum! Uau! Ai do meu marco Stone Corro num país confessionário E o servidor da obvious Dá二 o marco Com o Jornal Moral Poder em cima É obras de obra E a bebida Gravando tudo, Sousa Produções Uma noção especial, meu parceiro Luciano Talccholo É o nome do homem, hein? Casa de carne, Robertinho A melhor carne da cidade Portal Forrozão do Madeira Eita, Forrozão de Beiratão, hein? Vamos lá, só no Saladinho aí, com Jonas Moral Mandando alusão especial, meu parceiro Luciano Talccholo Patrocínio total, Angela Leão Barbearia Emanuel Em nome do Robertinho Casa de Carne A melhor casa de carne de São Cristóvão Patrocínio total também de Adelino Costa O melhor preparador de uísque da cidade de Maitá Patrocínio especial, comercial PVM, irmãzinha Sol Castro Serraleria FVM Meu parceiro Fernando, diretamente de PVH Rontonha Meu parceiro Irlando Lima Vamos junto! Patrocínio especial, meu primo Manel e Patrícia Diretamente de PVHM Patrocínio especial, primo Ângelo Popular Samurai E cunhada Jenny Patrocínio especial, amigo Thiago do Frete Alusão especial, toda moçada do Baeta Alusão especial, doutor Márcio Bezerra Minha prima Valcavalho Um abração pro meu amigo Souza Produções Portal Forrozão do Madeira Tamo junto!